Eu queria que fosse a minha combose atunada, mas não foi, eu tenho que jogar com a combose padrãozinha aí, ó. É, pois é, Juan, quem é pobre, se quiser jogar o jogo pra conhecer o modo história, tem que ser o GTA da Steam Vintage. Olha só, tem uma vítima ali, ó. Oxe, achei que o checkpoint tava pra trás. Desculpe, gente, desculpe, me desculpe. Ei, Jefferson, vambora, Jefferson. Não vai, né? O que é isso? O gesto tá alcoolizado. Não tava pra trás o checkpoint não, gente. Tem nada lá atrás não, o checkpoint tá no céu, esses caras, tá tudo bêbado. Eu achei que o checkpoint tava pra trás, mas não tava não. Eles estão aí bêbados. Olha o que eu ouvi, tu mandou um ali, F corrida. Porque ele tá bugado? Vocês estão embriagados. Certeza que tá tudo bêbado e não consegue chegar lá porque ele tá bêbado. Olha o caminho ali, ó. Caminha pra cá, só os bêbados falando F corrida. Vambora, combinha. Vambora, combinha. Essa combinha é pesada, tá? A guerreira é pesada que dói. É, tô vendo o F corrida aí, ó. Vitor, saiba de nada esse criminoso. Vambora, comba. Vambora, comba. Vambora, comba. Vambora também, Michelzinho. Vambora, Michelzinho. Para não, Michelzinho. Ih, parou. Ele parou, não era pra parar. É, Vitor, esse é um linguarudo, Vitor. Esse é apenas um linguarudo. E vamos lá, vamos... É, agora que eu ouvi o Goia falando ali, né? Jogava YouTube, é o que há também. Jogar GTA, se joga os novos caríssimos pelo YouTube, é o que há. Eu mesmo joguei o Resident Evil pelo YouTube. Eu joguei pelo canal, uma parte pelo canal do BRKS Edu. O restante eu vim pelo canal do Funk Black Cat. Mas joguei por lá o Resident Evil. Enquanto ele não sai deste em verde, vai ser só por lá mesmo que eu vou ter jogado. Difícil, cara. Dá 250 contas no jogo, o cara tem que ter dinheiro. disponível. Se o dinheiro estiver em falta, aí não dá, não. No meu caso, eu não tenho 250 contas disponível, né? Tá em falta. Aí dá 250 contas no jogo. O dia que liberarem pra baixar gratuitamente, na famosa Deep Web... Já era, aí eu jogo. Aí eu jogo. Vai, Kombi, vai, Kombi, cansada. Calmou, calmou, calmou. Boa. E vambora. E aí, gente, eu tava vendo uma coisa do pessoal falando... Ah, Resident Evil demorando pra ser craqueado e tal. Parece que o Red Dead Redemption... Ele demorou, acho que foi dois anos pra ser craqueado no PC. Olha que doideira. Tô juntando faz dez anos pra comprar os ex. Ó, o Talão é rico, né? O Talão é rico. Ele mora na gringa lá. O jogo custa 50 dólares. 50 dólares. Ele consegue com duas horas de trabalho. Aí pro Talão é easy piece. Agora é pra nós que é brasileiro aqui, é... Brasileiro não, né? É pra nós que mora no Brasil. O Talão continua sendo brasileiro. E... É fo... É, rajada. Mas enfim, tava vendo lá que o Red Dead... Demorou dois anos, eu acho, pra ser craqueado. Mas craquearam, né? O importante que tá aí pra quem quiser jogar vulgo eu... De grátis. Mas é triste a situação. Não dá nem pra querer jogar um jogo novo e ser feliz. Vai lá, calma aí, Kombi. Aqui eu vou ter que esperar. Dá pra ir, ó. Dá pra ir, suave. Ah, dá pra ir pra onde, cara? Dá pra ir tomar um banho de mar. Nossa senhora, 70 dólares, Talão. Senhor Talão, pro seu nível de trabalho e pro seu nível de renda, 70 dólares se torna muito dinheiro pra poder comprar um jogo? Se for um americano normal, um cara que trabalha normal. 70 dólares é puxado pro cara? Ô, tipo, é muito de boa. Porque 250 reais aqui é puxado. Pra maioria dos brasileiros, né? Dando o jogo é puxado. Mas 70 dólares pra um americano é suave? Eu acho que é, né? Suave. O cara, sei lá, com menos de um dia de serviço e umas 4, 5 horas de serviço já tá... Deve ter dinheiro suficiente pra comprar o jogo. Aqui no Brasil, sei lá, quantas horas de trabalho, o cara tem que trabalhar pra conseguir comprar um jogo. É esquisito. É esquisito. Eu tava vendo, gente. Assim, o olho brilha, né? Só que quando você olha pro bolso, o bolso chora. Ah! Igual 70 reais mais ou menos? Isso aí. Então é de boa, então. É suave. Tava vendo, gente. O preço da placa de vídeo é 40, 70 TI. 6 mil lá vai pedrada. Como é que dá upgrade no PC? No meu caso, por exemplo. Se eu tivesse, né? Obviamente eu não tenho. Mas se eu tivesse o dinheiro pra dar o upgrade na placa de vídeo... Aí eu vou ter que comprar a placa de vídeo... Ah, deu ruim pra mim. Oh, parco do c******. Duas horas depois... E aí, Thales... Se o pessoal aqui da live não fosse tão viciado em GTA, eu me animava mais a jogar Red Dead. Porque o jogo... Pelo que eu... O pouquinho que eu joguei, né? Eu nunca vi gameplay de gente zerando o jogo, nem nada disso. E aí, Johnson, por exemplo, já zerou algumas vezes, mas eu nunca acompanhei. Mas o pouquinho que eu joguei do jogo, dá pra se divertir jogando Red Dead. Dá pra se divertir bastante. A história do jogo parece... Parece não, né? Eu acho que ela é muito interessante. Muito boa história. O que você tem pra fazer pelo mapa, matar os outros, correr, roubar cavalos, sei lá o quê. É da hora. Só que os caras aqui é viciado em GTA, aí dá uma tristeza você fazer live e ficar tipo... Seis pessoas assistindo a live, sete. Ontem aconteceu um milagre. E aqui na corrida aconteceu outro, porque eu passei essa parte aqui, ó. Eu terminei a live jogando no Red Dead e tinham 16 pessoas acompanhando aí, ó. Ontem foi o verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. Eu só não posso cair aqui, né? Aleluia, cara. Olha o talão, só assisto o GTA. Olha o talão. Acho que é o Thiago, nem sei se ele tá aí, ó. O Thiago volta e vê quando ele chegava na live e já falava. Segui em GTA. Eu sou um. Então, basicamente, só assisto o GTA. E é triste. Pois é, eu boto fé que a história do Red Dead é muito boa mesmo. Até que eu tava vendo outro dia com o Black... Como é o nome do cara? Jack Black? Black Jack? Esqueci o nome do cara. Aquele cara que é cantor e vocalista da banda de rock lá, dos... É, pro... Ah, sei lá o que é dele. Jack Black? Aí, ó. Jack Black. O Victor falou. Jack Black. Ele falando lá que meio que hypava um filme com a história do Red Dead. Não sei se seria o 2 ou 1, né? Porque a história do jogo é bem... Ai, ai, ai. A história do Red Dead é bem foda. Tarei pra fazer um baita de um filme. Vou restaurar porque já deu ruim. Ah, Thales. Acho que hoje eu não vou não, Thales. Hoje eu vou mentir. Não, tô um pouco cansado. Eu tava falando outro dia aí sobre live de domingo, por exemplo. Domingo, se eu não fizer live de manhã, já era. A preguiça toma conta. E no meu caso, se eu não abri live de tarde pra jogotas paradas de noite, eu já tô só a capa da gaita. Só a capa da gaita. Aí, será que você vai bater no meu... Não bateu, né? Sorte. Aí, dá aquela preguiça. Dá aquela preguiça. Olha o Pituba. E aí, Pituba? Fala comigo, meu nobre. Como é que você tá? Suave? Abre duas lives. Ai, tá doido. Dá não, dá não. Depois que eu me habituei a fazer live de tarde, se eu pegar outro horário pra fazer live, já tô todo escaralhado. E ô, Vitor, de noite dá não, Vitor. De noite tem a Luana pra me perturbar a mente e tem o fator preguiça também. O que eu poderia fazer seria de manhã e de tarde. Só que de manhã também é o tempo que eu tiro pra editar algumas corridinhas que vai pro canal. Por sinal, tem bastante corridas editadas. Será que eu vou conseguir fazer essa curva aqui, gente? Não sei. Ó, meia combosa. Consegui manobrar, mas é complicado, cara. Ainda mais. Tipo assim, se eu ganhasse, recebesse algum valor que fosse quase uma renda mensal, aí eu faria mais horas de live. Mas como é quase um trabalho voluntário, não deu. Tá, preguiça. E ô, Pituba? A live deve até umas oito e meia, nove horas, Pituba. A linguarulha já apareceu. Ô, Thaís, eu nem vi. A Thaís apareceu ali em cima, né? Boa noite também, Thaís. Nem sei se falou um boa noite não, mas pelo sim, pelo não. Já estamos aí pedindo perdão pela falha. Mas enfim, fazer live de tarde eu animo de tarde, porque de tarde eu tô sozinho em casa. Eu fico de boa. De boaça. Ai, noite tem aluna aí pra perturbar a minha mente. Ficar resmungando. Ai, tô demorando. Ai, quero assistir novela. Ai, quero assistir televisão. Ai, quero ar-condicionado. Ai, sei lá o quê. Ai, a agenda tá pronta. Ai, vem jantar. Ai, já chega. Vocês estão ligados. Quem é casal ali sabe. Eu não sou casado não, mas sou quase. A parte complicada do casicamento, eu já tô vivendo ela aí. Mas vocês estão ligados. Quem é casal ali sabe do que eu tô falando. Triscar, certamente o Triscar deve passar uma magrela aí, quando só quer jogar um joguinho de boa. O Triscar, eu tenho certeza que é casado, né? Que joga com nós. Certamente ele passa apertado. Certamente ele passa apertado. Só quer jogar um joguinho de boa. Ai, chega a esposa. Vai lá os meninos, vagabundo. Não, deixa eu jogar, pelo amor de Deus. Não, quer saber não. Vai lá os meninos. Cara. Ah, então a Luana já tá conversando fiada aí, ó. Já começou a conversar fiada, Luana. Eu já falei pra Luana, pra Luana ficar ameaçando, pra ele ir lá e fazer. Tá ali, ó. Fica conversando fiada que eu vou desligar essa internet. Não gosto quem ameaça não. Não gosto de pessoas de atitude. Vai lá e tome. Mete o dedo. E o barraco já cai de uma vez. Cai a internet e o barraco junto. O maluco é brabo. Já vai, tudo de barra. Vai ser... Não, eu ia fazer uma piada aqui, mas isso é uma piada de mal. Mas enfim, já vai tudo de vala. Vai internet de vala. Ah, o barraco também vai cair junto. Vai tudo. Poucas. Poucas ideias. Eu tava jogando câmera baixa aqui, ó. Deixa eu voltar pra câmera do alto aqui. Ia dar ruim pra mim ali. Ai, as pedras são sem graça, de mau gosto. Esse é quieto. É slow isso aqui? Ah, criador, desgraçado. Ainda bem que eu pensei rápido. Por incrível que pareça, eu pensei rápido. Uma bichalzinha do lado. Ah, cara. Eu tenho que ir de pneu furado mesmo? Certeza que eu tenho que ir de pneu furado mesmo, criador? Acho que não precisava não, cara. Não precisava de pneu furado. Ó, o Thanos falou ali, né? Já passei por tudo isso e pior. Aí, ó. Complicado, complicado. Por isso que eu prefiro fazer live à tarde. Porque à tarde não tem ninguém pra me perturbar as ideias. Ninguém, 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 ninguém. Só eu e eu mesmo. No máximo, minha mãe me chamando. WhatsApp, um carteiro entregando alguma coisa. Mas de resto... Ah, cara. Aquele era troll, né? Eu vi o bagulho de furar pneu. E fui nem reto e ele era troll. Palma aí, cumbosa. Levanta aí. Só perdi tempo mesmo. E, por sinal, é um tempo precioso. Descobriremos. Eu ouviu o Michelzinho, mas eu não sei se eu estava próximo ou não. Mas, enfim, é complicado. Ah, Luana. Luana, não estou falando que você me perturbou agora, Luana. Estou falando no geral. Ah, o Michelzinho estava pertinho. Quando eu ouvi o Michelzinho, ele tinha acabado de passar isso aqui, ó. No geral. A Luana acha que porque ela não está fazendo agora é que ela não faz. Mas, não é assim que funciona. Não é assim. Daqui a pouco já pode vir a perturbação. Quando você menos espera, começa. Vambora, cumbosa. Eu tive a chance de me aproximar do Michelzinho. Despedecei, cara. Estou conversando muito. Como é que diz o ditado? Muita água e pouco gameplay. Mas a corrida está da hora, cara. Que corridinha bem construída, tá? E tem uma sequência dessa aqui para jogar. Que criador legal. Gostei. O cara aqui lançou a brava na construção. Eu fiz a corrida muito bem feita. E agora vai ter que parar o pneu. Não tem escapatória. Curti a corrida. Vou tentar jogar o máximo que deu esse aqui. Vou capturando tudo. As próximas aí. Vou tentar jogar melhor, beleza? Vou fazer o meu melhor para... Tentar ficar com pelo menos um primeirão. Eita. Mas é assim. A corrida é boa. Quase. Quase, 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 quase. Quase. Mas todo mundo achou. Não vai pegar o checkpoint, otário. Eu, inclusive, também achei que eu não ia pegar o checkpoint. Mas eu peguei o checkpoint na hora que eu acabei de restaurar. Misericórdia. Exatamente, ô, Juan. Muito papo e pouco gameplay. Vai quase que deu ruim para ele ali, fazendo gracinha. Querendo restaurar na hora... Ele já chegar restaurando para pegar o checkpoint? Quase, Lia. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ia dar um rage em mim mesmo. Por pura burrice. Voltando a falar da corrida. Curti a corrida. O criador aqui lançou a brava. E está acabando a corrida já. O Michelzinho primeiro a um. Vambora, com o boss. Vai dar o Michelzinho primeiro a um. Acelera, 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 acelera. Não acelera. Ai, ai, ai. Mas o que é isso? Vou ter que vir com velocidade, né? Conseguir pegar um pouquinho de velocidade para ver se a Kombi vai. Nossa senhora, vou ter que brincar de gangor ainda? Não é possível. Não é possível que vou ter que brincar de gangor com essa placa aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, mano. Vamos ter que contar com a sorte aí. O Michelzinho primeiro mesmo. Estava quase alcançando pilantra, mas a Kombi não quer. É, brincar de gangor com a parada. E, ô, você perguntando aí. Eu vi pelo Facebook. Eu acho que foi 2x1 para o time do Ronaldo. Leia-se, Corinthians. Leia-se, Corinthians. Mas foi 2x1 para o time do Ronaldo. E, ô, Vitor. Dá para colocar duas voltas nessa corrida ainda, ô, Vitor. Ainda bem que eu não coloquei nenhuma Kombi que não quer subir, ó. A Kombi simplesmente não quer subir. O Michelzinho está esperando mais? Deve estar, né? Deve estar esperando que depois do checkpoint aqui já a linha de chegada. Ah, o carro não vai, não. Simplesmente não vai alcançado. Mas que criador miserável fazendo isso aqui, ó. Vai, Kombi. Aleluia. Vamos nessa. Custou, mas foi. Vamos lá, né? Alcançar o Michelzinho. Pegar o meu segundão aqui, ó. Nossa, dá uma tossidinha. E a voz vai de bala. Ah, o Michelzinho estava mais ou menos esperando. Acho que é porque ele estava longe mesmo da linha de chegada. Câmera do alto, porque eu não sei usar a câmera do baixo. Para passar as estruturas. Estão me encaminhando para o final. Eu gostei da corrida. E tem várias desse cara. Vamos jogar as outras. Vou abaixar a câmera. Beleza. Tem a rampinha de placa aqui para fazer a boa para nós. Dale. Cara, esse final de corrida está com cara de troll, tá? Ele está com cara de troll. Comprar uma dessa e o que? Você está falando da congosa? Deus é mais andar de Kombi. Meu pai tinha uma Kombi quando ele morava aqui. Ela era a Kombi. Acho que a Kombi. Tinha quase seis lugares na Kombi. E ainda tinha a parte da carroceria para carregar os bagulhinhos. O Bisono era bolado, né, menino? Mas eu não sei se o nome seria exatamente Kombi do veículo. Eu acho que era Kombi mesmo, mas a Kombi dava para carregar, tipo, duas pessoas na frente com cinto. Três atrás. E mais a carroceria ainda para carregar os bagulhos. A Kombi era bolada, menino. Bora, placa. E deu, né? Deu para acabar a corridinha? Segundão do Sogrinha. Parabéns, Michelzinho. Lançou a braba. E a corrida realmente acaba no começo, ó. Olha os guerreiros aqui. Meio que no começo da corrida ainda. Tem os pezinhos de erva aqui, ó. Da erva-cidreira. E você vai até o começo da corrida. E dá nóis. Só boa. Gostei da corrida, tá? Fala aí, galerinha. Tudo certo? Só estou passando rapidinho para lembrar de deixar aquele likezão. Bora clicar nesse joinha. Vai ajudar bastante. Se for novo no canal, se inscreve também. Ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E tamo junto. E vamos lá. Mais um parkour. Mesmo criador louco da cabeça. Ai, toma. Vai lá dentro das orelhas. E vamos nessa, em busca de terminar a corrida. Se eu terminar a corrida, eu já estou feliz. Calma aí, família. Calma aí, família. E tá fantasminha camarada aqui. Eu deixei mó do padrão, se eu não me engano. Eu acho que o GTA quis colocar o fantasminha camarada. Calma aí, calma. O fantasminha camarada aqui fez a boa. Vambora, Michelzinho. Cuidado aí, Michelzinho. É o lag, né? É o lag do jogo. Vambora, Michelzinho. Aí, aí. Calma aí, família. Nossa, Michelzinho. Quase que eu te derrubo e não fui... Que isso? Ah, não derrubou não, Michelzinho. Pera aí, mano. Deixa eu sair da frente. Sai daí, Rosso. Sai fora, Rosso. Na ré aí, Rosso. Ô, Michelzinho, já tem a carro. Puxa o carro pra frente. E para lá em cima. Para o carro lá em cima, Michelzinho. Que eu vou pular e depois você pula. Eu fico te esperando parado ali. Para aí. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pera aí. Não fico... Passou? Passou. Que a cara o Michelzinho fica parado ali. Quase fosse. Ele voltava de ré depois. Só que não precisou, né? É orgulhoso. Não quer abrir mão do primeirão. Criminoso. Vambora, cara. Eu vou ter que concentrar aqui, gente. Já não tenho muito cérebro pra jogar mais não. Ai, ai, ai. Eu vou tentar concentrar. Vambora, criminoso. Ó, se cair, não tem nada a ver com isso, hein. Se cair, não tem nada a ver com isso. Alinho ou acelera? Alinho ou acelera? Beleza. Calma aí, carro. Olha os cataventos. Ó, vem o catavento. Mas se é mais de um, né? Beleza. Achei fácil. Cara, esse cara é muito bom na construção da corrida, velho. Olha isso aqui. A asa ali, pelo menos, invisível pra ajudar. Dá um bug na mente e dá. Mas que cara bom, velho. É uma pena que as corridas é quase impossível de jogar, né? Mas que cara bom na construção. Curti mesmo esse cara aqui, ó. Tô passando fome nas corridas? Morrendo? Surtando? Ficando louco da cabeça? Eu tô. Mas não deixa de ser boas corridas. Beleza. Será que chega? Nossa, chegou. Nossa senhora. Beleza. Chegou o capirano, mas chegou. O importante é pegar o checkpoint. Calma aí, cai. Volta aqui, Michelzinho. Volte aqui, Michelzinho. Deixa eu experimentar o primeiro lugar. Não vai voltar, né? Chegando, adeus, calma. Bugou. Ai, meu Deus. O Michelzinho passou. Tá com pressa. Ô, Thaís. Eu acho que ouviu o som do cavalo, Thaís. Só que eu tava meio concentrado. Mas acho que ele tocou normal. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, de novo, mesma coisa. Sai daí, bug de câmera. Calma aí, vamos na moia, vamos na moia, vamos na moia. Beleza. Boa. Agora tem que ir a rampa. Rampar aqui, voltar pra onde? Que diabos... Ah, tá uma pistola em cima. Que cara louco. Lançou essa rampinha aqui. Tava achando que ia voltar pro mesmo fineguinho. Ele fez só um bagulho maneiro ali, ó. Vai lá, calma, meio calma. Ele usa uns mods mod diferentes, então. Esses mods aqui, não me recordo de já ter visto eles em alguma outra corrida, não. O cara é top. Esse cara é top. Só falta aprender a fazer a gradinha lisa. Essa gradinha dele aqui é a gradinha que pula. Nossa. Vai chegar humilde. Porque esse cara aprender a fazer a gradinha lisa e vai dominar mais ainda. das criações aqui, ó. Vambora, cara. Cadê o Michelzinho? Onde você se encontra, Michelzinho? Deixa eu experimentar o primeiro lugar ao menos uma vez. Ó, Thaís. Todos os meus carros, Thaís. Todos. Show de bola. Vocês que não entendem de moda de tunagem de carro, beleza? São vocês que não entendem. Segura. Ai, ó o pulinho. A zica do pulinho. Ó o Michelzinho capotado ali. Cara, como é que esse pulinho tá longe? Olha isso aqui. Meu amigo, tava muito longe. Tava muito longe aquele pulo ali. Ó o Michelzinho. Cai no último aí, Michelzinho. Se quer desicar? Passou. Ah, desumilde. Meteu massa. Se precisar, eu roubo. Achei fácil o primeiro pulo. Ladrão. Que se f***. Não há honra entre ladrões. Repito. Não há honra entre ladrões. Então, roubei. E no último. Achei fácil também. Eu sou ladrão, rapaz. Bem tranquilo. Agora, pra compensar aqui, eu caio na frente do cheque. Ai, por favor, pegou o checkpoints. Pelo menos pegou o checkpoints, porque eu caí mesmo. Esse monte de dinamite aqui, gente. Não vou explodir dinamite pra ninguém, não. E aí, guerreiro. Qual que é a boa, guerreira? Por favor. Replace e drop. Não sei o que é isso, não. Vou me atender, Márcia. É o Michelzinho. Volta aqui, Michelzinho. Será que o Michelzinho passou aquilo ali roubando? Sim ou com certeza? Eu acho que é com certeza. Vai lá, vai lá, vai lá. A câmera do alto. Já ficou mais que provado que eu não sei usar a câmera baixa pra passar isso aqui. Nem a do alto. Esse é o tal do Mula. Não dá pra me merecer mais que o segundão disso aqui de jeito nenhum. E ô, Luter. Se você tava jogando normal, Luter. Talvez você só caiu da corrida, pô. Se a internet dá uma atralada. Ou se você ficou parado, você tomou o desconexo do GTA, né? Por inatividade. Período de inatividade agora é dois minutos e um pouquinho rapidinho você cai pro inatividade. Pode ser que foi isso. Ó, o Michel acabou em primeiro lugar. Desumilde, né? Desumilde. Acabou a corrida com seis minutos e um pouquinho aí, ó. Então esse aqui realmente tava mais fácil que a outra, né? E faltou a habilidade de competência pra tentar alcançar o pilantra aí, ó. Mas realmente ela estava mais fácil que a outra. Vai lá, Carreto. Aceita o meu segundão. Vou questionar muito, não. Calma, 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 calma. Ai, ai, ai. Nossa, aqui eu vou ter que me virar e passar com a câmera do baixo assim. A câmera alta ali fica esquisitona. Se for na cama dá bom, não dá? É só ter calma. É só ter calma, time. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, calma aí. É, aqui o Michelzinho jogou direitinho, fez a boa. Não tive nem chances de ameaçar o primeirão dele. Nem fui uma ameaça. E acabou a corrida. Mas graças a Deus a corrida é mais fácil. Aleluia. Tá bom, um segundão aí, ó. Aceito. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto